Laterais o goleiro Rodolfo, pra tentar quem sabe até se consagrar né, essa cobrança que sairá dos pés do Gabriel. Será? Vamos ver, quem vence essa batalha? Gabriel, olha os tentos fixos, bateu! Barrazo! Gol do Santos! É de Gabigol, perna esquerda, absolutamente tranquilo hein, cai Rodolfo no canto direito, a bola no canto baixo esquerdo e o torcedor Santista dizendo, é nisso que eu acredito, veja a bela imagem, pra balançar a rede e pra sair comemorando o primeiro no jogo, mais o quarto do time.